E agora não tem mais jeito, senhoras e senhores, teremos Alex Potan contra Magomed Ankalaev pelo cinturão dos meios pesados do UFC. Isso porque o russo venceu o Alexander Rakit por decisão unânime dos juízes no UFC 308 em uma luta em que ele se recusou a usar o grappling e mais, foi o Rakit que tentou uma queda no final ali, faltando cerca de dois minutos e meio para o fim do terceiro round. O Akalev lutou inteiramente em pé o tempo todo, teve alguma dificuldade no primeiro round, inclusive é um round que os juízes deram vitória para o Rakit e eu vi ali um round bem parecido que poderia ir para qualquer lado, mas o segundo e o terceiro foram bem claros, na minha opinião aí, para o Rakit, inteiramente em pé. As dificuldades do Akalev na luta em pé foram exatamente porque o Rakit é um lutador muito longo, alto de muita envergadura, algo que o Potan também é. E na boa, o Potan é um trilhão de vezes mais lutador que o Rakit na luta em pé. Tem mais poder de nocaute, tem mais inteligência, tem mais tudo. E se o Akalev pensar que por que nessa luta ele venceu em pé um kickboxer de qualidade, porque o Rakit tem qualidade na luta em pé e que ele pode fazer isso com o Potan também, meus amigos, vai ser um prato cheio para que o brasileiro chegue lá e jante o Akalev na porrada. Não deve passar aí do primeiro round se o Akalev ficar fazendo a luta em pé e se expondo. Se ele ficar ali fazendo aquela coisa estratégica, em pé mesmo, deixando o Potan vir para cima, tentando sair fora, cansando o Potan para depois lutar no grappling, ele tem uma chance. Se ele fizer uma luta parecida com a que ele fez contra o Rakit o tempo todo, buscando a trocação e se expondo, porque ele encurralou o Rakit a luta quase que inteira, ele vai levar um de encontro e vai ser nocauteado. Não me entendam mal, o Akalev tem um baita de um nível na luta em pé. Ele é um grandíssimo lutador de MMA, ele é bom em tudo, tudo. Só que o Akalev não pode imaginar que ele vai trocar com o Potan. Se ele imaginar isso aí, ele vai perder feio. Ele vai perder. Se ele entrar na estratégia tentando quedar, tentando pelo menos pintar, confundir a cabeça do Potan, ele tem uma chance. Agora sim, galera, se preparem, porque o Potan vai ter uma luta complicada pela frente. O Akalev é um baita de um lutador. Só que o Akalev vai ter que esperar, porque o Potan vai subir para lutar nos pesados contra a toa, e isso já está sacramentado. Aí o UFC ou coloca o cinturão interino para o Akalev disputar contra, talvez, o de Amaurio, caso ele vença a sua próxima luta. Ou deixa o Akalev esperando ali sentado. O Potan deve enfrentar o Tom Aspen lá para março de 2025. Como o Potan é um cara muito ativo, se ele não se machucar muito contra o Aspen, é algo muito difícil de acontecer. Provavelmente ele volta ali em julho. Eu acho que o Akalev espera até julho, ele não vai arriscar perder esse posto. Eu acho que não. Não vai arriscar perder esse posto lutando mais uma vez. Nem que seja pelo cinturão interino. Ele quer a hype aí do brasileiro. Então, provavelmente, teremos Alex Potan contra Magomedio Akalev em julho de 2025. Agora eu quero saber a sua opinião sobre esse combate do Akalev contra o Rakit. Você gostou do que viu aí do Akalev? Você acha que o Akalev tem alguma chance na trocação contra o Alex Pereira? Ou vai ter que apelar para o jogo de MMA mesmo ali, misturando todas as artes? Pedando, lutando em pé, fazendo finta. O que você acha? Coloque aqui no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito, vai deixando o like e se gostou do conteúdo. Tamo junto, valeu e até mais.